Para contextualizar esta sessão e para dar o seu início, a doutora Fernanda Jorge, psicóloga do Aces de Gondemar. Boa tarde. Antes de mais, devo dizer que é mesmo um prazer estar neste encontro a participar numa equipa, ou melhor, numa mesa, sobre equipas multiprofissionais. Considero que este é um acontecimento de importante relevo, na medida em que permite ampliar e dar visibilidade a outras profissões, além da medicina e da enfermagem, que representam ao nível do âmbito da construção e também da colaboração em projetos coletivos de saúde. Como sabemos, o mundo organizacional é hoje palco de profundas transformações, que ocorre a um ritmo acelerado, cada vez mais volátil e fluido, exigindo dos profissionais e das organizações novas formas para alcançar melhores resultados. Mas a questão é que este crescente aumento de exigências, decorrentes das novas formas de organização do trabalho e também da própria ampliação do conceito de saúde, impõe uma nova postura na produção de conhecimento, impõe um novo modo de fazer saúde que nem sempre é acompanhado dos recursos necessários, existindo muitas vezes equipas constituídas por pouco mais que uma ou duas disciplinas, numa intervenção praticamente biomédica. E é neste sentido e numa tentativa de contemplar a totalidade humana que se impõe a emergência de equipas realmente multiprofissionais, por compostas de múltiplos saberes e fazeres. Tudo isto obriga a refletirmos nos contributos que estas disciplinas podem facultar na vivência do processo de saúde-doença. E é neste sentido que damos as boas-vindas às ordens e associações aqui representadas, bem como a todos os presentes. Agradecemos terem vindo, é um prazer tê-los cá. Queria só complementar dizendo que esta sessão tem também o seu enquadramento na medida 3 do pilar 7 do livro 7x7 medidas, que resulta, como todos sabemos, dos trabalhos efetuados no passado ano no sétimo encontro e também no plano estratégico e operacional da coordenação nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, Cuidados de Saúde Primários, também está identificada esta medida da integração de outras profissões de saúde nas USF e nos Cuidados de Saúde Primários. Passaria então a apresentar os nossos palestrantes, os nossos convidados, talvez da minha direita para a minha esquerda, José Frias Bolhosa, da Ordem, representando a Ordem dos Dentistas, médico dentista no A6 Baixo Boga, certo? Seguidamente, a doutora Isabel Trindade, representando o bastonário da Ordem dos Psicólogos e Manuel Vital, da Associação Nacional dos Fisioterapeutas, certo? Nuno Costa, da Associação de Cardiopneumologistas, Miguel Rego, da Associação da Ordem dos Nutricionistas e, por fim, mas são sempre as primeiras as senhoras, a Ordem dos Farmacêuticos, com a doutora Ema. Pedia para lançar, por favor, o primeiro vídeo da Associação de Cardiopneumologistas para contextualizermos este debate e recolhermos as opiniões dos profissionais do terreno. Doutor Nuno, numa carta publicada no site da vossa associação, diz É permanente a necessidade do Estado ser capaz de exercer o papel fiscalizador e garantir a saúde pública. Pretendemos trabalhar no sentido de alertar o cidadão comum para a questão do trabalho não qualificado na nossa área, denunciando-o às entidades competentes. Queremos ser proativos. Neste seguimento, perguntava-lhe, de que forma é que esta proatividade se pode traduzir em ganhos de saúde para os nossos doentes, para os nossos doentes nas doenças? Indo diretamente à questão, a identidade profissional e o trabalho não qualificado está relacionado com a incapacidade do Estado prestar saúde, ou seja, e prestar saúde está porque os cardiopneumologistas, e julgo muitas das profissões aqui representadas, não têm, neste momento, uma prevalência, no contexto dos cuidados de saúde primários, necessária. Eu, efetivamente, tenho conhecimento de que em vários OSFs, vários ACES, já existem cardiopneumologistas a exercer a sua prática clínica, mas, no entanto, parece-me um número insuficiente e, quiçá, desadequado à demografia nacional, porque, no enquanto que, por exemplo, na área do Porto, comparativamente, se formos atrás dos montes, a necessidade de um cardiopneumologista será um bocado diferente, porque, a nível geográfico do Distrito do Porto, conseguiremos uma distribuição de serviços, até quando fala ali no vídeo dos regimes convencionados, das convenções, para se fazer fora do contexto do Centro de Saúde do ESF, na região de Trás-os-Montes já se torna muito mais difícil e temos perfis de doentes completamente distintos. Nós, aquilo que pretendemos fazer é, junto das entidades reguladoras, porque, efetivamente, não dispomos à data nenhuma ordem que preste esta regulação profissional, que é um projeto que envolve várias profissões e que esperamos levar a bom porto, aquilo que pretendemos é ir junto da ACSS, que, neste momento, é quem titula a nossa profissão, junto da entidade reguladora da saúde, alertar, efetivamente, para a clínica, para a prática da clínica privada, onde, efetivamente, temos colegas que não estão habilitados a fazer os exames da nossa área de competências. E isso põe em risco a saúde pública. Efetivamente, acho que só alguma coisa mudará quando, num cenário, um utente, quiçá famoso, vai fazer um electrocardiograma, uma clínica XPTO, e, efetivamente, quem o faz é uma pessoa que não está habilitada e, azar, o utente está a infartar e ninguém consegue interpretar a data coordenada porque se limitam, principalmente, a pôr as ventosas. Isso é um problema que, realmente, nós temos que nos debruçar porque temos que ser capazes de alertar a sociedade para esta realidade. Permita-me dizer e complementar esta informação, no sentido de que o CAR da Pernodista não vai executar apenas os eletrocardiogramas e as espirometrias. Curiosamente, a semana passada, se não me engano, foi emitido um despacho pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde relativamente à rede de espirometrias no Serviço Nacional de Saúde, que, efetivamente, acho que é um marco na capacidade de nós estarmos presentes e contribuirmos porque nós, infelizmente, em Portugal, continuamos a trabalhar na base da doença. Nós não somos capazes de trabalhar na base da promoção da saúde. Efetivamente, não só os cardioponologistas, mas todos os profissionais de saúde, e quando digo todos, são todos, não só técnicos, mas os médicos, enfermeiros, até, quiçá, outras profissões, venham contribuir para a promoção da saúde. Os rastreios, acho que é fundamental, e a nossa população cada vez mais é idosa, com mais comorbilidades, e o diagnóstico precoce, e quem soube para dizer isto, há aqui na plateia, com certeza, pessoas mais formadas do que eu, mas o diagnóstico precoce vai ser capaz de se reproduzirem ganhos em saúde, e, quanto mais, seja em ganhos financeiros, porque o Estado, com a despesa associada à saúde, beneficia com os rastreios e a promoção de saúde. Permita-me dizer que, então, que os exames, efetivamente, vão para além disso. Há exames não invasivos que são realizados por nós, que em contexto de cuidados de saúde primários, poderão refletir e desentupir aquilo que se passa nos hospitais, porque, efetivamente, a referenciação é mandatória em alguns casos, mas nós poderemos fazer, neste contexto, exames que serão capazes de dar resposta às necessidades do médico que põe um encontramento digno. Mas deixe-me perguntar-lhe, mas vê o futuro da cardiopneumologia integrado nas OSFs, nas URAP, ou cooperando fora destas estruturas com o Serviço Nacional de Saúde? Eu diria integradas nas OSFs. Acho que, e isto, digamos, não sei se será um bocado megalomano, mas acho que seria o papel indicado. Vejo que o nosso contributo não se esvai noutro modelo. Acho que nós temos que ser potenciados e acho que estamos subaproveitados nesta vertente. Acho que conseguimos mais do que aquilo que estamos a dar. E, efetivamente, não sei se é por esta condição de restrição financeira, se não, isso não consigo dizer, mas que conseguimos ir mais além e isso conseguimos. Ok. Muito obrigado, Dr. Manuel Vital. A pergunta que lhe coloco é, se no seu entendimento é na URAP que vê os fisioterapeutas, é na URAP que vocês vêem o futuro da colaboração com os cuidados de saúde primários, e, nomeadamente, com as OSFs. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite endereçado à Associação Política de Fisioterapeutas para estar aqui presente, é com muito gosto. E agradecer também a vossa presença, que reflete o interesse neste painel, neste debate, de tentar entender a saúde como uma área abrangente de intervenção. O fisioterapeuta, antes de responder à sua pergunta, já vou direcioná-la nesse sentido, mas o fisioterapeuta é o profissional de saúde que se debruça sobre o movimento e utiliza o movimento como uma ferramenta para a mobilidade, promover a mobilidade e a autonomia funcional. Olhando para esta perspectiva do profissional de saúde focado no movimento, vemos os primeiros movimentos do bebê ainda na barriga da mãe. Saúde materna, o pós-nascimento, vemos o acompanhamento das crianças, vemos o ciclo de vida, vemos a mobilidade dos idosos. Nós estamos, se entenderem o movimento como uma manifestação intrínseca da vida, estaremos, este profissional de saúde estará em todos os processos de saúde e de doença. Neste sentido, faço, se calhar, uma ligação, porque procurei trazer até vós mensagens que fossem claras do ponto de vista do interesse que é de ter um fisioterapeuta junto da equipa de saúde. E sublinharia uma palavra que percorre o discurso há pouco do doutor Bernardo Guilhas Boas, aqui em direção das nossas citações, e que vejo plasmado também no discurso do professor Henrique Botelho. Relançamento. Esta palavra-chave de relançamento agora nunca se perde, por ser tarde, fazer as coisas de maneira certa. E trazer as várias dimensões da saúde para a prática clínica, para uma equipa de saúde, faz todo o sentido. Faz todo o sentido também lembrar aqui a declaração da Aveiro, do ano passado, do professor Constantino Saclariz, em que refere e reflete-se mesmo nesta dimensão multiprofissional de intervenção em saúde. O documento, o vosso documento, que muito nos apraz 7x7, na medida 7 pilhares, no número 3 do pilhares de 7, reflete-se mesmo, conforme há pouco foi referido. E mais não sendo, no mês passado, em abril, muito recentemente, a Organização Mundial de Saúde acabou de publicar também, com a colaboração da Escola Nacional de Saúde Pública, o Ambulatory Care Sensitive Conditions, em Portugal, em Portugal, que reflete isso mesmo, a necessidade de fazer melhor com os recursos que temos, mobilizando as competências multiprofissionais e reduzindo os custos da saúde, melhorando também a oferta e a qualidade de vida. E é neste sentido que o fisioterapeuta pode estar integrado, e deve estar integrado, onde faz mais falta. Deixe-me só interromper, por favor. E, portanto, o URAP será, se aí for possível desenvolver todas as suas competências, o SCF será, e isto faz-me lembrar uma confidência num encontro em 2009, em Coimbra, uma confidência pelo Dr. Luís Pisco, que falou-nos que, quando estava a desenhar a reforma dos cuidados do primário, em 2005, pensando nos OECF, pensava-lhe num fisioterapeuta para o OECF. Faz todo o sentido. E, mesmo assim, era uma aproximação aos raços que se pretende que se tenha nos serviços nacionais de saúde. Nós prevemos, do ponto de vista custo-eficiência e de ganhos em saúde, o raço de um fisioterapeuta para 6 mil habitantes. Se olharmos para o OECF, 10 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil habitantes, faz todo o sentido que esteja aí. Portanto, a questão... Da mesma forma que esteja, faz todo o sentido que esteja numa OCC, nos programas de intervenção da Comissão. Deixe-me só colocar esta questão, que vai de encontro àquilo que está exatamente a mencionar. estando dois terços dos fisioterapeutas do Serviço Nacional de Saúde nos hospitais, é preciso uma mudança de paradigma, digamos assim, no pensamento, digamos, da alocação destes recursos dentro do Serviço Nacional de Saúde. A Pordata acaba também de nos informar que existe um raço de um fisioterapeuta, digo melhor, 12,5 fisioterapeuta por 100 mil habitantes. Isto no Serviço Nacional de Saúde. Existem cerca de 900 fisioterapeuta nos serviços hospitalares e 130 e poucos nos cuidadosos primários, com mais algumas dezenas de unidades específicas. Portanto, somos menos que o número de OECFs. Portanto, não se pode esperar... Só se pode esperar desperdício quando se tem uma gestão que não corresponde a uma gestão de economia de escala. E, portanto, uma medida inteligente de gestão será realmente dar consequência às orientações internacionais, aplicar a evidência, trazer as boas práticas para a prática clínica e mobilizar os recursos que forem necessários. Fisioterapia, mas também para além disso, e há pouco foi referida uma ou outra profissão em todo lugar. E aqui, por exemplo, temos muita dificuldade, porque não existem recursos, não existem fisioterapia dos suficientes, mas a saúde mental, que é das áreas que se deve investir mais e que beneficia, existe a investigação suficiente sobre isso, sobre a utilização do movimento, da atividade física, estruturada e orientada para determinadas condições, e a evidência suficiente para incluir várias outras profissões na área da saúde mental. Portanto, estamos disponíveis. Eu penso que é chegado o momento e o discurso do Sr. Ministro da Saúde, segundo dado pelas equipas que formou, vão nesse sentido. Existe espaço para se tomarem decisões inteligentes na gestão dos recursos de saúde. Muito bem, muito obrigado. Sei que tenho uma apresentação, mas deixo-lhe só contextualizar e colocar a questão. Se pensarmos nos fatores de risco, obesidade, diabetes, hipertensão, que podem ser controlados com uma correta alimentação, com um correto plano nutricional, facilmente percebemos que os nutricionistas têm aqui um aporte muito grande na promoção da saúde e na prevenção da doença. Isto é pacífico, ok? A questão que eu colocava era, o desafio que lhe lance, pensarmos como poderão ser avaliados em termos de resultados. Isto é, o custo-benefício da intervenção dos nutricionistas nesta questão. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesta organização e representar a minha ordem, a ordem dos nutricionistas. Eu tenho uma pequena apresentação, porque eu sou um rapaz muito visual e não gosto de estar muito tempo sentado. E só para ilustrar com algumas imagens, precisamente indo ao encontro da sua pergunta. Custo-benefício. Nós temos falado muito sobre custos, temos falado muito sobre gestão por objetivos, temos falado muito sobre contratualização. Eu sou nutricionista no Aces, no Aces de Rondemar, e sou também vogal do Conselho Clínico, e por isso, os últimos meses, tenho andado também à volta destes números. E também, como nutricionista, tenho a felicidade de trabalhar com muitos médicos e de participar na formação de muitos internos de Medicina Geral e Familiar, conversando sobre aconselhamento alimentar. E há uma pergunta que eu faço sempre nas minhas formações, que eu também gostava de vos fazer. E que é uma pergunta muito simples, que é um bocado interessante, a esta hora do dia, que estamos todos com uma certa sonolência pós-prandial, que é um bocadinho isto. Como é que se grelha um bife? Há pessoas que dizem assim, ah, eu pego na minha frigideira, antiaderente, com risquinhos, damper o bife, ponho o bife a grelhar. Alguém faz assim? Ninguém faz assim? Alguém faz. Ok, tenho mãos no ar, muito obrigado. Alguém que faça diferente, por exemplo, pegar num grelhador, colocá-lo em cima, naqueles grelhedores tem uma plataforma com água por baixo, para se fazer pingar a gordura. Alguém faz assim? Ah, muito bem. Será que é diferente? Parece-me significativamente diferente. E porquê que eu estou a falar disto? Porque quando nós falamos de nutrição, ou quando nós temos que falar com os nossos utentes sobre alimentação, não basta como é que os grelhados. É preciso tentar perceber e operacionalizar conceitos. E é aí que entra o nutricionista. E eu acho que esta é uma noção muito importante que muitas vezes não temos. É óbvio que é pacífico que 19% dos fatores de risco do perfil de saúde e de morbilidade que nós temos em Portugal estão associados a hábitos alimentares. Mas o problema é que as nossas equipas, as nossas unidades de saúde familiar, não têm as competências necessárias em massa crítica para trabalhar este problema. E exige-se que haja uma mudança de paradigma. Querem falar de contratualização? Eu trouxe aqui alguns indicadores e os resultados do acesso ao longo do mar. E nós temos aqui o segredo para pagar a todos estes profissionais que aqui estão e que têm muitas competências, que são os ganhos em termos de poupança que nós temos, por exemplo, a nível da despesa em medicamentos. Ou, quando nós olhamos para o desempenho assistencial, não na perspectiva dos cliques, se clicou ou se não clicou, mas na perspectiva do impacto, se de facto o estado de saúde da população mudou, nós podemos ver ali alguns indicadores que teriam todo o interesse para se poder modificar aquela situação só com uma intervenção que não agrave custos. Ou seja, à partida não podemos investir em toda a tecnologia que existe, nos novos fármacos, que obviamente são muito mais caros, temos que ir trabalhar os estilos de vida dos nossos utentes. E aí, eu acho que o meu argumento é esse e não tenho dúvidas em afirmar que mesmo que contratássemos centenas de nutricionistas, nós conseguimos acomodar isso no nosso orçamento. E conseguimos ter resultados muito bons. Porque depois nós temos outro problema. Nós temos um problema de informação. E eu digo isto sempre aos internos de Medicina Geral e Familiar. Vocês pensam que estão num negócio da informação? Não estão. Vocês estão num negócio da mudança. Não das mudanças, certo? Mas num negócio da mudança. Da operacionalização, da literacia, se lhe quiserem chamar. E nós temos cada vez mais pacientes, mais informados, com informação muitas vezes a mais até. Que nós temos que ser capazes de explicar. E este é um desafio onde, por exemplo, as equipas, mas a verdadeira equipa, pode trabalhar. Eu, quando penso em equipas, penso nesta. Futebol Cloporto, 1987. Uma equipa de jogadores humildes. Eu ainda sei o nome deles todos. Eu não sei o nome do plantel agora, da esqueça. Não sei quantos são, o que é que eles falam. Mas uma equipa veste a camisola. Uma equipa trabalha com um objetivo comum. E os nutricionistas têm um papel importantíssimo dentro de uma equipa. Ok? Mas um médico pode ser um maurinho. Ou não. Porque um médico, nestas equipas, é um player. É um coordenador. Não é um herói solitário, no meio do deserto. Ok? Um médico é algo mais do que isso. É um gestor de uma equipa que proporciona cuidados de saúde, de qualidade. E que harmoniza a intervenção de outros profissionais. E eu quero trabalhar com médicos. Eu trabalho com médicos. Mas no meu acesso, são 165 mil habitantes, 3 unidades de estudo familiar e, adivinhem, quantos nutricionistas? E estamos com sorte, certo? Porque há muitos que não têm, não é? Mas, reparem, um nutricionista não é... Como um médico não é uma app, num telefone. Não é? E existem tantas apps com recursos, com conselhos, com análise de sintomas. De certeza que um nutricionista não é uma bindi. Onde se coloca tudo e há de sair qualquer coisa muito interessante, um prato saboroso. É preciso dominar um conjunto de competências e avaliar convenientemente os nossos pacientes. E ter uma intervenção que não é uma intervenção casuística, oportunista. É uma intervenção de continuidade. Não se pode ter uma intervenção na área da obesidade infantil, da diabetes, da hipertensão, uma vez. Tem que se falar várias vezes. Nós não somos a Simão de Oliveira. Mas, ao contrário da Sra. Simão de Oliveira, profissionais qualificados para aconselharem utentes e as próprias equipas a lidarem com o mercado avassalador de suplementos alimentares são os nutricionistas. Ou seja, aqui temos um papel muito interessante. E se querem mais, para além das competências, de uma profissão regulada, de uma profissão com código de ético e de ontológico, com uma profissão que tem critérios de qualidade, que almeja a excelência, nós vamos ter ambiente muito melhor nas OSFs se tivermos nutricionistas. Para começar, temos gente bonita. arejada. Vai a bicicleta para o trabalho com frutinha na cestinha. Não é? Temos gente com classe que sabe que uma maçã não tem que ser uma coisa muito grande. Tem que ser uma coisa com uma porção adequada. Vamos trazer um pouco de sexo à pila às unidades. Certo? Ok? Agora piorou. Hoje é um dia... Hoje é um dia... Eu vou terminar. São dois minutos. Estava a dizer que agora piorou um bocadinho só. Gostei mais das imagens anteriores. Foi? Mas é uma questão de gosto. Mas faça favor. Hoje é um dia muito especial. Não só porque estamos aqui. Hoje é dia 13 de maio. E há 12 anos precisamente a minha vida mudou. A minha vida mudou por causa destas criaturas que aqui estão. Particularmente aquela que ali está que é a Carolina que faz hoje 12 anos. E a Carolina é uma rapariga interessante que me pergunta muitas coisas e desafia a minha cabeça. E um dia destes perguntou-me assim Pai, pensa rápido. Como é que se mete um elefante dentro do frigorífico? E eu disse Bom, filha, isso é difícil porque o elefante é muito grande. Pai, abres a porta do frigorífico metes o elefante lá dentro fechas a porta do frigorífico. Ah, ok. Está bem. Pai, pai, pensa rápido. Pensa rápido. E agora? Como é que se mete uma girafa dentro do frigorífico? Está bem? Ok, filha. Aves a porta do frigorífico metes a girafa. Pai, não tiraste o elefante do frigorífico? Ok. Mas é que eu enquanto estava a preparar a sessão eu pensei Mas realmente a minha pergunta não é esta. A minha pergunta é como é que se mete um nutricionista numa OSF tem quatro passos. Aves a porta do frigorífico Ok? Da OSF Tira-se o nutricionista da ORAP Coloca-se dentro do OSF e fecha-se a porta. Ok? Meus amigos estamos a brincar mas estamos a falar de coisas muito sérias. Nós queremos melhores cuidados de saúde mais rápidos mais seguros de maior qualidade com menores custos e maior efetividade. Queremos mais respeito pelas necessidades dos utentes maior conveniência e acesso. É impossível eu dar acesso a todos aqueles que precisam no Acese Dom do Mar da intervenção nos seus hábitos alimentares. Nós temos que aumentar a carteira básica de serviço e integrar o nutricionista da família na OSF. Muito obrigado. Doutora Isabel sabendo que a coordenadora da ORAP e a responsável do núcleo de psicologia do Acese Loures Odivelas lançava-lhe esta provocação. Não deveriam estar os psicólogos nas OSF não nas ORAP com tempo alocado resultado de um protocolo clínico e com tempo também espaço para articular com os seus pares dentro do Acese permitindo assim uma efetiva governação clínica de saúde. Não sei se é provocação mas eu... Como coordenadora da ORAP Lá se lhe... Não. Ah, por causa de ser a coordenadora da ORAP Bem, antes de mais nada muito boa tarde muito obrigada por assistirem. Por acaso gostava de saber mas sempre sou psicóloga e portanto começo logo a fazer avaliações ainda mal cheguei. Quem na sala é enfermeiro levanta a mão. Muito bem. Agora, quem na sala é médico levanta a mão. da parte dos secretários de administrativos? Já agora secretário levanta a mão. Vai lá. Muito bem. Então, peço desculpa são poucos mas são bem distribuídos. Pronto. É porque eu tinha que começar por aqui que era para perceber o que é que se passava porque... E muito obrigada ao doutor Vilas Boas por ter aí assim estado mantido aí na primeira fila na primeira fila se foi toda embora. Pronto. Agora sou eu porque fui provocadora como tem que ser sempre. Agora das ORAP's. Eu, ao contrário do que tenho sido aqui dito eu concordo com as ORAP's. Não por ser coronadora da ORAP porque isso é um de percurso. Eu, antes de ser coronadora da ORAP, estive durante muito tempo no Conselho Clínico de onde saí por causa da Ordem e depois fiquei por na ORAP. Portanto, não é uma questão de coordenação que tem coordenado muita coisa na vida, infelizmente. Mas é por uma questão de rentabilização de recursos. Nós não somos um país rico. Isto só pelos custos. Portanto, não sendo um país rico nós temos que aproveitar aquilo que temos da melhor forma. Eu não estou aqui a pôr em causa se algumas profissões até que estão aqui deveriam estar só alocadas, por exemplo, se os nutricionistas deveriam estar só alocados por um pescador S.E. Se não. Da psicologia eu tenho a certeza que não. Pronto. Dos outros também tenho as minhas dúvidas e por isto mesmo. Agora, o que eu acho é que devia haver muito mais do que aqueles que existem. Portanto, uma pessoa, um psicólogo não há a ser de Gondomar, não foi a colega que é de Gondomar, quer dizer, andamos a brincar aos psicólogos ou andamos a brincar ao faz-te conta. Mas pronto. Portanto, isso não é agora. Porque é na ORAP. O que eu acho é que nós deveríamos, eu gostaria que os ASS só tivessem OSFs, pronto, não tivessem outros apêndices, portanto, não houvesse OSP's, não houvesse nada disso, só houvesse OSFs, pronto, não há dúvida que dão resposta, portanto, em que as pessoas nessas equipas são diferentes ou tornaram-se diferentes, ou por isso é que formaram os OSFs ou são diferentes porque lá estão, não sei, mas estão diferentes e portanto, agora, o que eu acho é que se deveria contratualizar serviços, ou seja, a OSF tem ali os recursos. Se calhar, a OSF-A, este ano, está a fazer um projeto de qualquer coisa, está a fazer um programa de qualquer coisa, percebeu que neste momento tem pessoas que necessitam muito de uma determinada área, e aí já nem estou a falar da minha, e então vai-se fazer isso, vai-se alocando e vai, quer dizer, tanto seja um ano, dois anos, três anos, mas vão-se alocando os recursos, vai-se vendo o que é que se ganhou ou o que é que não se ganhou por ter lá aquele técnico e depois vão mais. Depois, por exemplo, na psicologia, as pessoas não podem estar sempre, os psicólogos não podem estar sempre só a fazer a mesma coisa, um psicólogo só nos cuidados continuados. Chega a um ponto, e quer dizer, o psicólogo nos cuidados primários deve acompanhar as várias áreas dos próprios cuidados primários. E, portanto, não pode, quer dizer, não deve só estar alocado a uma determinada área e dar resposta a um determinado contexto. depois, nós muitas vezes vemos a psicologia, quando falamos em psicologia, falamos em saúde mental. Muito bem, se nós estivermos a falar de saúde mental, no bem-estar das pessoas, sentirem bem, terem bons recursos, adaptarem-se bem à doença, modificarem bem os comportamentos, de risco, tudo isso, estamos plenamente de acordo. Se nós estivermos a falar de saúde mental, como é, como se fala em Portugal, ou nos países, portanto, latinos, portanto, em França, se falamos aí na saúde mental, em que estamos a referir-nos à psiquiatria, muitas vezes, o que eu vejo, é que nós queremos que os psicólogos sejam, entre aspas, psiquiatrasinos. Eu digo psiquiatrazinhos, é assim, os psicólogos não são psiquiatras, os psiquiatras não são psicólogos. Muitas vezes, o que o psicólogo é pedido a fazer dentro do seu agrupamento é dar resposta, é dar uma resposta que os outros técnicos não têm, por exemplo, da psiquiatria. E, portanto, estão ali só para dar resposta à psicopatologia. e não estão ali para dar resposta. Há aqui os psicólogos nos cuidados primários deveriam estar a dar resposta, porque os psicólogos, antes de mais, são especialistas em comportamento, que é uma coisa que as outras profissões esquecem. Portanto, se nós queremos um especialista em comportamento, temos um psicólogo. Portanto, se as pessoas têm dificuldade em mudar os comportamentos, têm dificuldade em aderir a uma terapêutica, seja farmacológica, seja de autocuidados, que têm psicólogos, necessitam, calhar, da intervenção, são eles que necessitam da intervenção do psicólogo. Há vários, e vamos já calar, há vários que mostram que poupava-se muito, poupava-se muito dinheiro, enfim, é isto que conta, se se tivesse mais psicólogos em intervir. as pessoas estavam menos tempo debaixo, as pessoas recorriam, havia menos consultas, portanto, podem diminuir o número de consultas do médico de família. As pessoas poderiam gastar menos recursos, menos medicamentos, porque, entretanto, podiam aderir melhor a autocuidados. Portanto, há montes de estudos, há órgãos que os psicólogos têm isso, portanto, qualquer pessoa pode lá ir e ver. Há montes de estudos provam-lhes. Portanto, agora é só. Antes de mais, muito obrigada pela questão, mas antes de mais, gostaria de agradecer à direção da OECFAN o facto de me ter convidado à Ordem dos Farmacêuticos para estar presente neste painel e começar por dizer que, na realidade, nós estamos numa posição ligeiramente diferente dos outros profissionais de saúde, na medida em que nós também temos farmacêuticos que estão, que trabalham nos cuidados de saúde primários e que maioritariamente temos farmacêuticos que estão nas ARS e muito poucos ao nível dos ACs. No entanto, nós temos 9 mil farmacêuticos que trabalham em farmácias comunitárias e que nessa perspetiva prestam cuidados de proximidade à população. A questão prende-se efetivamente com algo que referiu e que tem a ver com a coordenação, a integração e a comunicação entre os diferentes profissionais de saúde. e é esta a questão porque a ordem dos farmacêuticos também se tem batido, tem sido por uma maior integração da atuação destes profissionais que já temos e que efetivamente tendo 9 mil farmacêuticos na comunidade, temos um farmacêutico por mil e cem doentes, o que é uma proporção efetivamente muito interessante e que pode proporcionar cuidados de bastante proximidade é que o grande desafio é de haver uma coordenação e no nosso entender os farmacêuticos que estão nas ARS e que estão nos ACES podem servir como elo de ligação também, promover essa interligação e coordenar determinadas atividades que possam vir a ocorrer entre as farmácias comunitárias e as USF. De referir que a questão do uso responsável do medicamento que tem sido algo também que a ordem dos farmacêuticos tem vindo a trazer à discussão é uma questão que ainda agora saiu um estudo nos Estados Unidos da América que se o uso incorreto do medicamento fosse considerado uma causa de morte em si era a terceira causa de morte nos Estados Unidos da América e nada nos faz acreditar que não seja assim também em muitas outras partes do mundo porque na realidade a falta de efetividade terapêutica muitas vezes está associada a um uso menos correto do medicamento uma menor adesão à terapêutica e efetivamente e utilizando a adesão à terapêutica como um exemplo as intervenções que devem ser feitas ao nível da adesão à terapêutica têm de ser multidisciplinadas aliás a intervenção dos psicólogos também é muitíssimo importante na questão relacionada com o comportamento e as alterações de comportamento também e de crenças e mitos associados à própria utilização do medicamento mas em aspectos também que estão relacionados com os secundários etc que também promovem uma descontinuidade da terapêutica o farmacêutico também está tem competências para as identificar e de algum modo promover junto do médico alguma adequabilidade terapêutica que permita a continuidade dessas mesmas terapêuticas portanto aqui a questão é a da integração e na realidade já tem havido algumas intervenções e nomeadamente existe uma intervenção que está neste momento em projeto piloto entre a USF São Julião mediada também pela Associação Nacional das Farmácias em que se promove efetivamente uma integração da atuação das farmácias em áreas como a hipertensão arterial ou as infecções da orofaringe ou urinárias em que se pretende aproveitar o facto das farmácias terem essa proximidade da população e poderem detectar precocemente e atempadamente determinadas situações para fazer uma referenciação o mais precoce possível um início do tratamento o mais precoce possível mas garantindo que existe um fluxo de informação e que a informação é passada e que ninguém perde informação no processo eu diria que hoje em dia nós estamos numa situação que neste momento já possibilita haver uma maior integração uma vez que as plataformas eletrónicas e de dados em saúde vão permitir ou pelo menos assim está previsto a breve trecho que os diferentes profissionais de saúde possam aceder à plataforma e que possam não só ler informação que é relevante para a sua prática clínica como também inserir informação que possa ser importante para os outros profissionais e a partir deste momento garantindo um fluxo de informação que todos têm acesso aos dados de que necessitam para tomar decisões informadas eu penso que estão garantidas as condições para que se possa garantir uma maior integração claro está que seria ideal que se promovesse estas equipas multiprofissionais desde o mais cedo possível e o facto do ponto de vista pré-graduado nós não termos oportunidade de partilhar espaços de formação e espaços de educação de alguma forma depois reflete-se numa atuação profissional um pouco em silos particularmente quando os profissionais trabalham em setings diferentes em infraestruturas diferentes portanto não havendo esses espaços pré-graduados penso que é muito importante este tipo de iniciativas estes encontros e outras oportunidades em que de uma forma pós-graduada se possa promover uma interação entre os diferentes profissionais que se possam abrir canais de comunicação e que se possam reconhecer competências específicas de cada um dos diferentes profissionais para contribuir para um bem comum e realmente proporcionar cuidados de saúde que sejam verdadeiramente centrados no cidadão portanto do ponto de vista da ordem dos farmacêuticos é ao contrário da maioria daqueles que estão também aqui a participar daqueles profissionais que também estão aqui a participar no painel nós não defendemos até por uma questão de recursos também como já foi aqui referido a permanência de um farmacêutico em cada USF mas um aproveitamento dos profissionais que já temos no terreno e uma comunicação mais efetiva certo? Exatamente Esta indenação tem custos custos essencialmente para os doentes aqueles grupos mais vulneráveis e vulneráveis devido à situação socioeconómica o programa de governo estabelece como prioridade expandir e melhorar a capacidade da rede dos cuidados de saúde primários através desigadamente da ampliação da cobertura do Serviço Nacional de Saúde na área de saúde oral e está neste momento a ser desenvolvido ou a ser implementado um projeto piloto entre o Alentejo e Lisboa a RS Alentejo e Lisboa e o Altejo no sentido de alargar nos cuidados de saúde primários a resposta na saúde oral a minha questão vai neste sentido qual é a sua processa deste projeto qual é a evolução perspectiva deste projeto e se em termos políticos continuar esta inação o que é que a ordem dos médicos dentistas poderá apresentar como cooperação aos cuidados de saúde primários e às USFs para resolvermos o problema efetivamente grave da falta de resposta nesta área de saúde oral Muito obrigado Em primeiro lugar agradecer o convite em nome da ordem dos médicos dentistas acho que é extremamente pertinente numa área em que a falha de recursos é evidente desde o início da criação da SNS não queria deixar deixar aqui uma pequena nota introdutória até porque na qualidade médico dentista que trabalha na SES eu trabalho efetivamente aqui neste ASEX de baixo folga de certa forma transmitir uma declaração de interesses porque todas as minhas afirmações não podem ser representativas daquilo que pode ser a ordem dos médicos dentistas mas é a minha experiência com um profissional de saúde oral no SNS e no ASEX sempre fui clínica privada portanto naturalmente pode haver aqui algum interesse eu queria salvaguardar isso efetivamente o trabalho que esta equipa ministerial colocou em cima da mesa e na qual a ordem dos médicos dentistas tem colaborado e tem-se mostrado disponível para discutir e para otimizar naturalmente não deve-se falar que se alimentarem o que a Deus não é sempre temos de ter um quadramento de história no SNS tem-se muitos médicos dentistas que estavam formados os primeiros só para termos a noção no Porto o segundo curso teve cinco elementos cinco médicos dentistas que se formaram e havia em finais dos anos 70 e 80 um conjunto ainda muito significativo das velhas caixas de previdência que foram transformadas em centros de saúde que tinham médicos estomatologistas a exercer e a assegurar os cuidados básicos aquilo que nós estamos aqui a falar e aquilo que nos interessa é dos cuidados básicos e não de alguns cuidados que eu às vezes enquadro mais na medicina dentro da área televisiva do que aquilo que na realidade se calhar alguma população com mais necessidade tem que ter acesso e tem que ter acesso nesses cuidados básicos que também ficam mais baratos por outro lado queria deixar aqui uma nota que não sei se todos os colegas os presentes sabem mas em verdadeiro rigor nós temos uma realidade muito dispersa em Portugal temos a realidade da medicina dentária no continente em que somos 18 médicos dentistas a trabalhar nos cuidados subprimados somos 18 portanto o Ministério tinha uma proposta de abrir em mais 15 locais no Alentejo 2 ou 3 e em Lisboa e Valdotejo mais o resto conjunto Lisboa e Valdotejo que por acaso é também a zona onde já há mais médicos dentistas a exercer uma coisa deste género portanto nós temos nós aqui na RS centro somos 4 colegas e depois temos a realidade insular que é totalmente diferente daquilo que temos ou que estamos habituados aqui no continente só para terem a noção o centro de saúde por exemplo de Angra do Heroísmo tem 3 médicos dentistas a trabalhar lá 3 ontem ouvi uma notícia que o corpo ia passar a ter um médico dentista a trabalhar em permanência em um centro de saúde eu creio que no corpo serão 400 500 indivíduos eu há bocado quando ouvi o colega da nutrição queixar-se tinha 60 e qualquer coisa utentes só para terem a noção eu aqui neste acesso tenho 366 e o pior os 366 é que a esmagadora maioria daquilo que me é encaminhado pelos médicos de família pelas unidades de saúde pública pela saúde escolar não tem um tratamento dentário para fazer tem vários tratamentos dentários para fazer portanto às vezes a grande dificuldade é para onde é que eu vou começar como é que eu posso fazer e estes recursos também são importantes portanto a realidade por exemplo nos Açores em que a aposta foi feita em equipar os cuidados primários com os equipamentos dentários e com os recursos necessários e na Madeira a mesma coisa quer nos cuidados de saúde primários alguns cuidados porque aí houve alguma racionalização em vez de estar a distribuir por todos colocaram-se nos locais em que eventualmente havia mais população e depois há uma resposta também hospitalar com médicos dentistas a trabalharem a nível hospitalar portanto nós temos um sistema nacional de saúde mas por exemplo na área da medicina dentária são três realidades totalmente diferentes e isto é pertinente depois outro aspecto que eu queria valorizar e já que estamos no encontro nacional das unidades de saúde pública nas unidades desculpem de saúde familiar imaginem que as vossas unidades só trabalhavam ou só médicos ou só enfermeiros ou só administrativos ou clínicos ou outros profissionais e é aquilo que muitas das vezes acontece também nas unidades de medicina dentária que estão a trabalhar no SNS portanto temos um médico dentista ou então temos um higienista oral mas na realidade não trabalhamos em equipa quando nós trabalhamos em equipa conseguimos otimizar os recursos porque se o higienista oral tem que fazer saúde escolar a equipa não vai estar ocupada o equipamento dentário não vai estar ocupado e pode estar a ser ocupado com consultas com tratamentos realizados pelo médico dentista e se calhar o médico dentista se estiver como eu que estou entre ovar e a aveiro quando eu estou em ovar naturalmente que a higienista pode estar a fazer outra coisa qualquer e isto acabamos por de otimizar estes recursos da melhor forma possível e naquilo que tem sido desde a primeira hora a pauta das USFs é a otimização de recursos nada melhor do que este exemplo para otimizarmos também estes recursos depois outro aspecto que queria também referir e que foi transversal a todas as outras áreas é na valorização económica na valorização económica e o que é que eu quero dizer com isto há uma referência dos anos 80 da OMS que diz assim a patologia oral é a quarta mais dispendiosa do tratamento nunca soube muito bem como é que foram feitas essas contas e o que é que levou àquele paper àquela publicação mas aquilo tem sido reproduzido no desempego depois a realidade é esta mas se calhar se começarmos a fazer contas temos que pensar então e isto é um desafio que eu faço se calhar da vossa atividade diária quantas vezes por semana é que vos é solicitado por exemplo a prescrição de antibióticos porque há um abscesso dentário e algum de vocês acredita que depois daquele antibiótico se o abscesso dentário ou se o tratamento dentário não for resolvido que o indivíduo está curado estamos à bocada a falar de doenças crónicas os diabéticos os hipertensos e por aí fora portanto nós temos que fazer a patologia oral a cárie dentária a doença periodontal são patologias crónicas temos que fazer este acompanhamento e se calhar então se temos um programa para a racionalização de antibióticos o indivíduo tem um buraco no dente e prescreve-lhe um antibiótico e boa sorte tem que ir lá fora aliás o Dr. Virgílio disse isso no vídeo que aqui foi transmitido e por vezes a decisão política acha que pode passar pelos cuidados e eu não quero com isto minimizar qualquer outro colega até porque trabalho com eles e dou-me muito bem com todos eles outro profissional mas a higiene oral quando está colocada nos centros de saúde nas URAP nas USP seja onde está onde for se tiver uma cavidade dentária não é por muito fulgor que lhe dê seja em gel seja em líquido seja em solução de bochechas seja em pasta seja em comprimidos que aquela cavidade vai deixar de existir portanto eu quase poderia transformar isto em cuidados de saúde oral paliativos que em verdadeiro rigor eu preciso é de controlar aquela patologia e depois isto também pode estar na origem de uma série de outras patologias que estamos aqui todos à volta desta mesa o indivíduo se calhar não está tem uma autoestima muito satisfeita e vai solicitar mais consultas aqui à psicologia ou eventualmente começa a ter perda de dentes que não é compensada e começa a ter alterações das suas articulações e ter algumas paleias e alguns desequilíbrios e vai solicitar ali mais atenção à fisioterapia e depois vai ter também se calhar um maior arrisco porque os fatores comuns são os mesmos na área da nutrição da obesidade e há já uma relação perfeitamente estabelecida entre o diabético ter dificuldade de controlar a sua diabetes só pelo facto de ter inflamação gengival e a inflamação gengival muitas das vezes consegue-se controlar com uma simples destartarização remover o tarta e remover o tarta só vai usar água agora a inflamação gengival de um doente diabético tenha 32 dentes e se essa inflamação gengival estiver à volta de todos os dentes e com uma espessura de 1 milímetro estamos a falar de uma patologia que tem uma extensão desta minha mão se nós tivéssemos uma patologia com uma extensão desta mão aqui no meu braço eu já não tinha ido ao médico já não tinha tratado já não tinha solicitado para concluir para concluir por favor portanto passa muitas das vezes a saúde oral pela formação que também foi feita aqui a ordem dos médicos dentistas desde 2004 tem pelo menos no encontro nacional medicina regional e familiar e noutros fóruns mas principalmente nesse promovido workshops e aquilo que eu noto e tenho lá estado nos últimos anos é que os colegas que participam e são colegas internos são os mais novos portanto dá-nos alguma esperança de no futuro começarmos a ter mais conhecimento sobre a saúde oral como promover a saúde oral mas depois temos que ter a outra componente terapêutica Ok Muito obrigada traz o incremento de novas possibilidades de cuidados também é verdade que comporta maior probabilidade de ambiguidade e de confusão e de confusão ok trazendo com isso o risco da sua fragmentação até porque se nós pensarmos nas organizações como realidades vivas com grande plasticidade onde se jogam se vivem desejos de afiliação e se jogam jogos de poder e até determinados tipos de comunicação então o trabalho terá que ir além do saber saber e do saber fazer e terá impactos e significados diferentes tanto ao nível individual como coletivo se para uns é fonte de prazer de reconhecimento onde se joga uma lógica de cooperação e integração e superação para outros não deixa de ser fonte de angústia ansiedade de stress muitas vezes onde se joga aqui uma lógica mais de competição e de receio levando muitas vezes à desmotivação ao desinvestimento ao desinteresse aos conflitos destrutivos e até ao tom malfadado de burnout assim é neste sentido que poderíamos situar as equipas em dois espaços de tempo um que tem a ver com as características da tarefa de trabalho com os aspectos mais técnico-científicos do trabalho o outro ao qual sinto que não tem sido dada a devida atenção tem a ver com o aspecto socioemocional do grupo ou seja com as relações estabelecidas entre os profissionais afinal todos nós sabemos que os profissionais não se ligam às organizações apenas por vínculos materiais mas também por vínculos afetivos e imaginários sim? pronto é neste sentido que eu também queria deixar aqui no ar uma questão que é muitas vezes nas formações grupais existe um conflito estrutural entre o reconhecimento do desejo e o desejo do reconhecimento o que é que eu quero dizer com isto? é que se por um lado o indivíduo deseja ser aceito e percebido na sua diferença na sua fala ou seja almeja o reconhecimento da sua singularidade face ao grupo deseja que de alguma forma o grupo também se possa submeter às suas próprias necessidades concepções etc fazendo aqui alusão a uma existência de um espaço que é exclusivo da sua atuação por outro lado também deseja ser aceite como membro desse grupo identificado com os seus paras onde possa comungar de alguma forma de um projeto comum e por isso também estar fazendo parte fundindo-se na tal identidade grupal o que faria aqui alusão a um espaço mais compartilhado de atuação o que é que acontece no meio deste conflito que comporta então esta relação entre o individual e o coletivo a solução de compromisso nem sempre é fácil se eu pensar na minha prática profissional que é certo que ela assenta na escuta do sofrimento e das inquietações dos outros mas tenho-me deparado com muitas histórias singulares que têm alguns denominadores em comum nomeadamente onde eu posso tirar algumas relações de conjunto nomeadamente que poderia dizer que falar da dinâmica do trabalho coletivo implica obrigatoriamente falar de resistências mecanismos de defesa controle omnipotente negação medo da perda de poder medo da perda de espaço implica muitas vezes falar de reconhecimento mas também de falas cruzadas implica falar da inexistência de consensos e da existência muitas vezes de boicotes e cortinas de silêncio então o que eu pergunto é se percebermos que estas questões podem levar de alguma forma ao enfraquecimento do vigor e do entusiasmo das equipas não será fundamental trabalhar as questões da subjetividade humana mais ainda não será fundamental que as equipas possam ser objeto de intervenção de intervenção grupal e organizacional é neste sentido que eu digo que no atual cenário a existência de equipas multiprofissionais já é um grande feito no atual cenário mas equipas interdisciplinares serão um outro tipo de feito porque significa ter um ideal ter um objetivo coletivo a atingir significa muitas vezes navegar com mais do que uma bússola e considerar os caminhos e os desejos dos outros e todos nós sabemos o quanto isso não é propriamente fácil pois não eu acho que até implica inclusive o desprendimento e eu diria mais o atrevimento para trilhar e desenvolver experiências coletivas de trabalho seja então no interior do próprio grupo profissional seja na conexão com outros grupos implica sempre que tenhamos muitas vezes que voltar a aferir novos nortes e crenças implica realinhar objetivos e claro que as ações adequadas a alcançá-los isto no fundo obriga um processo complexo contínuo e dinâmico assente em erros e acertos numa aprendizagem constante e implica o que às vezes síndica pode não acontecer que o diálogo esteja sempre presente que as metas sejam comuns ainda que muitas vezes as ideias não sejam convergentes é neste sentido que eu pergunto quantos de nós aqui presentes trabalhamos numa verdadeira equipa interdisciplinar bem se há alguém que não tenha uma equipe interdisciplinar então que possa ir em busca de uma bem será isto possível a mim parece-me que até poderia ser possível mas com a criação de um espaço continente que sirva entre outras coisas de contenção e de suporte às angústias ansiedades impotências aos conflitos e rivalidades que são decorrentes do cotidiano profissional acredito que até poderá ser possível com a criação daquilo que Henrique chamou de imaginário motor que consiste em trabalhar em promover simultaneamente a identidade grupal coletiva e também ainda o exercício da singularidade do indivíduo para que seja possível então haver o prazer de se trabalhar em conjunto só dentro destes cenários eu considero que será possível alimentar o sentimento de pertença para que o profissional deixe de ser um mero colaborador e passe a ser um coautor de um processo integrado e articulado em saúde em que equipas e utentes estão em constante transformação afinal aquilo que uma organização é depende em grande parte da qualidade e da diversidade dos profissionais que a povoam concluindo só dentro de pilares como comunicação integração inovação satisfação criatividade espontaneidade é que será co-construída uma visão mobilizadora do desenvolvimento organizacional onde a saúde vai ser entendida como um valor estratégico de forma genuína e não será esquecida nunca a satisfação a saúde física e mental dos utentes mas também dos profissionais contribuindo assim para uma cultura de formação humanização espírito crítico e rigor científico isso mesmo para finalizar mesmo que já se acredite pouco que possamos fazer e agir como se acreditássemos que no próximo ano no nono encontro nacional das USFs já tínhamos equipas compostas por muitos profissionais de várias disciplinas e que o de grande desafio já não se prenda com a esquecer desses profissionais mas com a forma de evitar o seu isolamento a fragmentação e a justa posição de saberes porque muitas vezes nós sabemos que as organizações precisam ter esta colaboração dos profissionais mas também há uma questão que é importante dizê-lo é que para se construir compromisso e responsabilidades cada profissional tem que aceitar o grupo também como uma totalidade ou seja com as suas partes boas e más é muito importante para as equipas muitas vezes também que se possa espelhar as suas potencialidades de novo os seus recursos para que possam transformar os obstáculos em momentos de oportunidade e de crescimento acredito mesmo que são este tipo de experiências que possibilitam lançar e ver crescer instituições e serviços e como dizia Fernando Pessoa o homem é do tamanho do seu sonho a questão que eu colocava é muito simples é enfim atendendo às dificuldades que existem mesmo não estando de acordo com muitas delas há um pouco a perspectiva de que nós não vamos conseguir tudo de um ano para o outro provavelmente vamos ter que experimentar que avaliar e fazer alguma demonstração para depois ir conseguindo generalizar portanto a questão que eu colocava é até que ponto é possível com articulando o saber e a colaboração das várias profissões da saúde criar um ambiente uma organização que funcione experimentalmente que seja avaliada e que demonstre a criação de resultados em saúde e valor portanto que demonstre que vale a pena investir para depois diminuir em despesa evitável não é? portanto no fundo a questão e isto prende-se um bocadinho depois com o debate que eu vou moderar sobre a autonomia dos agrupamentos de Santos Saúde e a questão que se tem levantado é a autonomia para quê? a autonomia para aproximar o poder dos prestadores de cuidados e para gerar eficiência portanto aqui a questão é com mais profissionais de saúde de outras disciplinas gerar mais eficiência não podemos fazer isso este ano nem para o ano em todo o país mas vamos pegar num agrupamento vamos dotá-lo dos recursos que não tem e que consideramos mínimos indispensáveis e vamos desafiar o Ministério da Saúde para que aceite esse desafio porque isso vai começar agora vai ser avaliado e provando que vale a pena vamos alargando a experiência e generalizando no fundo isto não é muito diferente do que nós fizemos com a reforma dos cuidados de saúde primários e alguém lembrava ontem que isto não é assim tão diferente do método científico portanto ao fim ao cabo nós temos uma ideia portanto equacionámos desenhámos o estudo e experimentámos e nós fizemos isso portanto os alfa dos RRE em 2002 fizemos o primeiro estudo ainda feito pelos próprios profissionais como RRE depois quando foi para passar à fase das USF houve já um estudo financiado do professor Miguel Gouveia portanto no fundo o desafio é esse e para isso precisamos de todas as organizações que estão hoje aqui neste debate e que eu saúdo a todos porque é um passo penso eu que é a primeira vez que num encontro da USFIN conseguimos esta interdisciplinaridade muito mais alargada do que aquela que temos hoje muito obrigado muito boa tarde a todos antes de mais felicitar a USFIN vou-me apresentar eu integro a coordenação nacional para os cuidados de primários e congratulamos com esta mesa e isto vem em sintonia com aquilo que é o trabalho que a coordenação nacional tem feito de acordo com aquilo que consta do programa do governo e até do próprio despacho de nomeação da coordenação nacional e nesse sentido é com muito regozijo e congratulação que vemos esta mesa e só dizer que para além dos profissionais que aqui estão e que representam as suas organizações sejam ordens de associações profissionais há outros profissionais de saúde que não estão aí sentados mas que também têm sido alvo do trabalho da coordenação nacional na perspectiva de integrar todos ninguém tem dúvidas hoje a nível internacional e nacional que o ato em saúde não se reduz único e exclusivamente à intervenção do médico do enfermeiro secretário clínico mas que a complexidade dos cuidados de saúde hoje apelam à intervenção de todos os saberes traduzidos em competências na ação para melhor responder às necessidades em cuidados de saúde dos cidadãos e nesse sentido é importante dizer que neste momento a coordenação nacional e conforme está no seu despacho tem e é confirmado reforçando a mensagem que o Bernardo aqui deixou como sabem tem saído uma série de despachos ultimamente que apontam neste sentido a sabermos por exemplo temos a saúde visual que já saiu a questão dos rastreios temos também a questão das pirometrias se eu ontem o despacho e daquilo que nós estamos aqui a discutir e o das pirometrias ontem já não vem na perspectiva só de experiência piloto vem de alargamento a todas as ARS a todos os aceres porque já há evidência científica que nos demonstra o custo e efetividade desta intervenção há uma série dela e vai ser implementada em todo o país e se nós lermos o despacho há uma perspectiva de integração também de todas as áreas e por exemplo vem na perspectiva de o diagnóstico de precoce ao nível das DAPOC mas com uma intervenção associada sabendo nós isto em ver com a vigilância epidemiológica da implementação de consultas de estação tabágica em simultâneo no âmbito dos cuidados de primários e aí para além dos técnicos dos cardiotomimoristas e a referência vem logo alusão também aos clássicos profissionais médicos e enfermeiros mas há uma referência explícita também já aos psicólogos e está no despacho relativamente à saúde visual também já saiu relativamente à saúde oral estamos a trabalhar também com as ordens e com peço desculpa ok e só dar esta nota de que estamos em desenvolvimento também ao nível da fisioterapia e ao nível da enfermagem entre reabilitação a especialidade tem a coordenação constituiu dois grupos de trabalho que aqui o doutor Manuel Vital integra o grupo de trabalho no sentido de trabalharmos fazer um diagnóstico de situação buscar aquilo que é o estudos de custo e efetividade que existe a nível nacional e internacional para preparar uma proposta para apresentarmos ao secretário de Estado da Junta e da Saúde e ao Ministro da Saúde no sentido de avançar também com uma experiência piloto eventual ou alargar como aconteceu ontem com a espirometria em síntese dizer que a preocupação que temos tido é onde há custo e efetividade já devidamente comprovado e que não deixa dúvidas nenhumas do ponto de vista da opção política e da decisão política estamos a avançar como aconteceu ontem com as espirometrias no país inteiro onde não temos ainda certeza absoluta e isto não tem a ver com o valor da intervenção de cada um dos profissionais mas tem a ver com as economias de escala que o país também necessita porque não somos infelizmente produtores de petróleo e mesmo se fôssemos estar limitado no tempo a sua disponibilidade é produzir através de experiências piloto devidamente avaliadas com estudos de avaliação de custo e efetividade para implementar e alargar a todo o país em síntese eu diria que todos somos poucos para fazer o muito que temos pela frente como eu hoje de manhã aqui disse cada vez mais temos passado uma lógica centrada só naquilo que são os poderes da A, B, C ou D mas temos que repensar a organização dos cuidados de saúde em função das necessidades dos cidadãos das famílias e das comunidades e para isso temos que ver quem é que intervém na área da saúde quem é que tem competências específicas das várias profissões e como é que nos organizamos para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados eu gostaria de deixar esta nota esta é uma preocupação que a coordenação nacional tem que tenho que transmitir aqui a todos e que estamos a fazer um trabalho muito profícuo daquilo que a avaliação fazemos até ao momento para e eu diria que é algo que está a acontecer muito rapidamente que os despachos estão a sair numa lógica também que não podemos ignorar e tem a ver com aquilo que é uma mudança de paradigma e que o próprio programa do governo prevê nós estamos a assistir neste momento eu diria e vamos ver até quando e esperemos que continue a uma transferência dos cuidados de saúde da área hospitalar para os cuidados de saúde primários e isto também não é um discurso só de Portugal é um discurso e é um apelo internacional nomeadamente a Organização Mundial de Saúde que através do seu relatório de 2008 enfatizava a importância dos cuidados de saúde primários como a forma de garantir a equidade em saúde e a sustentabilidade dos sistemas de saúde e nesse sentido nós percebemos que estamos a criar uma capacidade nos cuidados de saúde primários que até hoje não tivemos no sentido de garantir os cuidados de continuidade e de proximidade que é o desafio para o futuro e neste sentido temos que perceber também que alguns dos recursos que hoje estão nos hospitais amanhã poderão estar nos cuidados de saúde primários porque é aí que nós estaremos a cuidar dos nossos cidadãos dos nossos concidadãos também somos cidadãos e também precisamos cuidar de saúde e por isso só gostaria de deixar esta nota e dizer que da nossa parte de coordenação nacional o diálogo tem sido permanente com todas as associações com todas as ordens temos feito um trabalho conjunto convosco e com o Ministério da Saúde no sentido de encontrar as melhores respostas de acordo com aquilo que está no Plano Nacional de Saúde e aquilo que são os planos e a vigilância epidemiológica e a evidência nos vai dizendo que são as prioridades que nós temos de ter a nível do nosso país numa perspectiva clara de aumentar como diz o Ministro da Saúde a resolutividade nos cuidados de saúde primários e garantir a sustentabilidade e a equidade em saúde era só deixar esta por favor muito rapidamente só mais uma vez reforçar a disponibilidade dos farmacêuticos a nível nacional tanto aqueles que trabalham em farmácia comunitária como aqueles que trabalham nas ARS e nos ACES para participar da solução para os problemas da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde mas ainda mais importante para o aumento da qualidade dos cuidados que são prestados e na centralidade do doente e na capacidade que todos temos de ter enquanto equipa de também promover que o cidadão se torne o próprio gestor do seu processo de saúde e nesta perspectiva reforçar esta disponibilidade e também dizer que apesar de que a terapêutica medicamentosa faz muitas das vezes parte das soluções terapêuticas e é já muito reconhecida enquanto papel fundamental tanto ao nível da dispensa como ao nível do acompanhamento e de visão à terapêutica que o farmacêutico comunitário dada a proximidade que tem da população pode estar envolvido também no processo de cuidados de saúde ao nível da detecção atempada de pessoas com risco que deverão ser reencaminhadas para os níveis de cuidados necessários à sua saúde e que nessa perspectiva também podem contar com as farmácias comunitárias para desempenhar esse papel de porta de entrada no sistema de saúde muito obrigado doutor Miguel a minha mensagem final tem a minha mensagem de regozijo eu acho que eu regozijo pelo facto de ter estado aqui presente e de ouvir da boca de muitos destes intervenientes não só das profissões que estão associadas à saúde às novas profissões de saúde mas acima de tudo regozijo de ver que há uma filosofia diferente na cabeça das pessoas o modelo biomédico tem claramente que ser posto de parte e nós temos que começar a trabalhar em parol do cidadão centrado nas suas necessidades e naquilo que é o seu perfil as suas características mais do que muitas vezes comprovar o custo-efectividade que é importante e que é importante que haja estudos que o confirmem e que se estude esse modelo a nível nacional existe um corpo de evidência extenso já publicado a nível internacional que nos permite ter a certeza de que estamos no bom caminho mas também há uma necessidade muito grande de pensarmos a organização a organização há iniquidades muito grandes na saúde há processos que têm ritmos muito diferentes faz-me lembrar um pouco aquilo que está a passar na Europa neste momento nós temos equipas a evoluir muito rapidamente para uma autonomia organizacional dotadas da capacidade de lutarem por incentivos incentivos esses que promovem a instalação de novos equipamentos que acrescentam valor ao serviço que é prestado mas incentivos também ao reconhecimento dos seus profissionais nós não podemos negar isso e depois temos outras equipas e temos outras unidades que estão completamente postas de lado sem sistemas de informação que permitam validar a sua intervenção avaliá-la contratualizá-la temos políticas remuneratórias completamente distintas mesmo para grupos profissionais que executam funções similares e isto cria aqui um problema que tem que ser visto e tratado de frente estou aqui no âmbito das USFs e tenho que dizer isto às USFs nós não temos que bater à vossa porta e pedir para pertencer ao vosso clube nós estamos aqui a tentar oferecer-vos o nosso trabalho as nossas competências para que vocês possam também sentir o regozismo de trabalharem em prol dos vossos utentes o que nós temos é que ter uma visão clara transparente e honesta sobre as condicionantes deste movimento as condicionantes desta organização e por isso quando as USFs olham para aquilo que é a sua dinâmica e pensam em integrar outros profissionais têm que ser capazes também dizer nós somos capazes de abdicar de parte do nosso bolo e oferecer uma fatia deste bolo a outro profissional que venha aqui acrescentar valor Tomil, pedi-lhe para concluir por favor uma questão importante que deve ser discutível e ficar na cabeça das pessoas da nossa parte da parte da Ordem dos Unituricionistas continuaremos a demonstrar que estamos interessados em prestar serviços de qualidade e termos profissionais credíveis essa é a maior preocupação a palavra-chave seria a cooperação muito obrigado doutor Uno eu posso dizer que nas notas que fui tomando das palestras que assisti e dos comentários da plateia posso dizer que estamos plenamente em sintonia porque um dos apontamentos que eu tirei deriva dos tais estudos de custo-efectividade vai de acordo vai de acordo à pergunta que me colocou-se o SEF eu acho que nós temos que analisar a situação utilizando esses estudos definindo modelos que efetivamente venham de encontrar as necessidades com a relação com a efetividade mais otimizada eu acho que derivando até do despacho de ontem sobre as espirometrias o profissional que está envolvido relativamente na execução e na programação do exame não se pode ficar por aí ou seja é uma mais-valia nós conseguirmos já através desse despacho estar presentes e temos que os potenciar não só na área da pneumologia mas derivá-los para as outras áreas para a área cardiovascular para a área da doença arterial periférica associada à diabetes e associada à hipertensão ou seja para nós congratulamos que efetivamente já existe documento que fixa a nossa participação em contexto de cuidado de saúde primário mas queremos ir mais além queremos ir de acordo com a coordenação nacional dos cuidados de saúde primários tentar encontrar um modelo ideal que venha dar resposta porque eu não acredito que a resposta seja fácil acredito que efetivamente tenha que ser analisada num estudo piloto os entendidos saberão melhor do que eu venho também dizer o seguinte que até parcerias que envolvam os cuidados de saúde primários nomeadamente na execução dos exames e na posterior validação pelos médicos dos hospitais uma parceria entre cuidados de saúde primários e o regime hospitalar vem potenciar os trabalhos profissionais porque nós precisamos efetivamente dos cardiologistas dos pneumologistas cirurgia vascular várias especialidades médicas que não estão presentes em contexto de cuidados de saúde primários e enfim através destas parcerias nós consigamos aproveitar ao máximo porque se nos formos fingir exclusivamente às espirometrias às mapas e aos eletrocardiogramas esvai-nos num instante muito obrigado doutor Emanuel uma última mensagem por favor estou otimista em relação ao futuro aqui no nosso país até porque parece-me que entramos no ciclo das soluções e pegando provavelmente a filha do doutor Miguel Rios deve ter feito no ano passado uma questão semelhante à CSS como é que se mete enfermeiros e médicos no frigorifo e abriu-se a porta e entraram 2.500 médicos e 2015 enfermeiros de março do ano passado até abril deste ano o que é um bom indicador penso que há espaço também para os outros profissionais entrarem e portanto estamos desse lado também disponibilizados para fazer a diferença isto porque temos investigação há muito tempo publicada sobre que utilizar os serviços de fisioterapia em consultoria com os métodos de medicina geral com o remediato tem como tradução reduzir os serviços de fisioterapia estudo atesta isso mesmo 30% dos resultados de uma consulta de fisioterapia resultaram no reconhecimento que não era necessário referenciar essa utente para os serviços convencionados há uma redução de 24 para 14% das consultas de reumatologia e o mesmo na área da ortopedia se olharmos também para a evidência que nos diz que há relação custo e efetividade de intervenção da intervenção da fisioterapia nas incontinências urinárias de determinados perfis ou em muitas outras situações de saúde que exclusam aqui de elencar porque existe isto está publicado na literatura científica o que nos apraz dizer é que está-se a fazer tarde para colocar fisioterapeutas a trabalhar com vocês mas estamos disponíveis e estamos para a evidência contem connosco Muito obrigado Doutora Isabel por favor O papel dos psicólogos está perfeitamente definido nos cuidados de saúde primária portanto a Lodê não tem definido o papel os psicólogos conhecem-se o papel nos cuidados de saúde primária de qualquer maneira concordo com o que foi aqui pelos dois e pelo representante aqui dos cuidados de saúde primária penso que como disse primeiro não somos um país rico temos que provar aquilo que podemos fazer e eu não gosto de pôr a responsabilidade só nos outros e portanto não ponho a responsabilidade só nos outros técnicos de que o que é que os psicólogos podem fazer e ponho muita dessa responsabilidade nos próprios psicólogos os psicólogos têm que começar a mostrar neste nível de cuidados o nível de cuidados primários é específico é diferente de ser psicólogo no centro de saúde no ASE ou ser psicólogo num hospital numa consulta ou ser psicólogo é diferente de ser psicólogo num hospital no ASE como é diferente de ser numa equipa de saúde mental num hospital portanto os psicólogos também têm que mostrar que com intervenções focalizadas breves conseguem ganhos em saúde portanto mais uma vez eu posso fazer aqui o testemunho que a ordem está disponível para trabalhar com os outros parceiros nomeadamente com cuidados primários para vermos áreas até embora os psicólogos como eu disse abrangem diferentes áreas mas podemos até pensar em algumas pequenas áreas específicas como foi o caso agora deste espaço também muito na praxe que vi ontem e portanto trabalhar aquela área para perceber quais são os ganhos e depois aumentarmos a outras áreas se neste momento não podemos aumentar a tudo uma vez portanto muito obrigado muito obrigado muito obrigado José Frides por Lhosa apenas fazer uma referência até porque na minha apresentação expliquei muito a justificação da efetividade da intervenção da medicina alimentária nos cuidados subprimários naturalmente que a ordem dos médicos dentistas está disponível sempre para otimizar isso mas aquilo que tem faltado verdadeiramente é a vontade política basta haver a coragem do Ministro da Saúde dizer assim mas eu quero medicina dentária no SNS para de repente começar a identificar-se centros de saúde com equipamentos dentários e aqui não é só a capacidade instalada é a capacidade instalada e desperdiçada isto é um exemplo portanto se calhar é preciso dizer é que aqueles 15 lugares que há bocado estava a fazer referência para o Alentejo e Lisboa de Valtejo não estamos a comprar equipamento pesado estamos a comprar apenas pequenos pormenores para transformar aquilo que existe e em alguns casos temos equipamentos dentários e se calhar estão aqui profissionais dos acertos que os conhecem não é que tem zero horas de utilização zero horas de utilização quando estamos a falar de efetividade estamos a brincar o que é que é o dinheiro dos nossos impostos é lógico que o discurso corporativista podia perfeitamente estar aqui enquadrado mas nós temos a capacidade instalada no setor privado que efetivamente porque houve um desinvestimento ao longo das últimas décadas do setor público temos aquilo a otimizar e certamente que no sistema de saúde nós conseguimos compatibilizar o setor privado o setor público o setor social porque a necessidade permanente de saúde rural dos nossos potentes dos nossos concidadãos é bastante grande muito obrigado muito obrigado resta-me então agradecer em nome da USFAN a disponibilidade de todos os presentes de todos os convidados e palestrantes agradecer também a vossa presença e dou encerrada a sessão muito obrigado front-offs e dou encerrada a sessão e dou encerrada a sessão e dou encerrada a sessão a bit